Transcrição e Legendas por Quintal Entra Entra, barril, entra Olha, maninho Você sai e deixa seu time aqui Que porra é essa, maninho? Meu Deus, né, cara? Purei no mundo Ai, fica fudido Tô sem skill, tô sem skill Ah, mano, o cara sai e deixa Meu Deus, não foi isso que eu te ensinei, vaninho Porra Joga com o time, porra Já pensou em parcelar o gold Para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem para o reidoscoens.com.br